Real Madrid, um novo começo na carreira de N11. O craque que brilhou no Ituano, Corinthians, Aston Villa e Arsenal têm agora sua chance no poderoso Real Madrid. E logo de cara na estreia, vamos começar a La Liga. O adversário é o Real Valladolid e na sequência tem o anúncio do Bola de Ouro. Será que o N11 pode ser um dos candidatos? Ainda temos jogos da seleção brasileira e se liga que hoje também tem a estreia na Liga dos Campeões. Para essa estreia, vamos escolher uma das chuteiras mais lindas que a gente já utilizou até o momento, caras. E a que eu mais curto, sinceramente, é essa vermelhaça da Adidas. Então, senhoras e senhores, já estamos aqui no histórico Santiago Bernabéu para iniciarmos a La Liga. E se você ama a série, cara, vamos bater a meta de mil likes. Essa é a meta para desbloquear o próximo episódio. Então, se você curte, cara, dá um pause no vídeo agora ou rola para baixo aí e já clica no likezão maroto. Porque, mano, qualquer série que eu faço eu sempre sigo o número de likes. Se a galera está deixando muito, eu entendo que vocês estão curtindo. Detona então, vamos que é um início muito promissor. Ele está com a número 9, mas a gente já pediu a número 11. E vamos tentar fazer aqui no Real Madrid o que a gente não fez em nenhum outro clube. Que é conquistar o prêmio de The Best, o melhor jogador do planeta. Bora então, que a escalação é muito ofensiva. N11, Bini, malvadeza no time. E autoriza o árbitro. Transmissão ao vivo da ESPN. Real Madrid versus Real Valladolid. Já recebe aí o moleque. Vamos cavar ela em cima. É o nível insano acima do lenda. A gente segue nessa série que está linda demais depois que aumentamos. Aí o Bini, já deu tapa na direita aí, N11. Correu, pediu essa, mas a bola não chega. Real Madrid segue tocando. Vamos encostar, cara. O Madrid deu tapa aí, N11. Devolve com ele, aí tem o Bini. Vai, Bini. Boa, boa. Na passagem em linha de fundo, N11. Tenta, protege, olha, cruza na entrada para o Bini de novo. Os dois vão se procurando em campo. E vai dar uma dupla sinistrona. Aqui, N11 escapa, mas estava impedido. Agora pode mandar. E ele domina. Vamos para o fight. Prepara, corta. Olha aí que tem espaço para pancada. Explode na defesa. Retoma o Real Madrid a posse de bola. É pressão para cima do Valladolid. Vamos ver se vai ser um bom lance. Preparado ali o Vinícius Júnior. Aqui o N11 no meio da bagunça. Apareceu e defendeu o goleiro. A gente foi muito bem, atacou os espaços. Mais um chute, mais uma defesaça. Segue a pressão. Mais Real Madrid. Casemiro, N11 de letra. No Vini, no Mendy, aliás. Agora no Vini. Mendy passou. O N11 ficou mais para trás. Pediu, recebeu. Vamos achar espaço que dá para soltar. Bumba em cima da zaga novamente. Estou curtindo, hein, velho. Esse início aí de jogo com a camisa do Real. A gente já está no segundo tempo. Bola sobra. Saí de mando. O goleiro está muito bom. Só que agora não. Só que agora não. Deu para o goleirão. Olha a saída errada do Real Valladolid. A defesa busca o Mendy. Já pedia ali, mas o passe foi para o Vini. E ele solta a bomba para fazer um a zero. Vini, malvadeza. Vem o Real Madrid atacando novamente. N11. Tapa de leve. Pediu, recebeu. Pelo alto. Já pegou emendando essa. Vamos tentar tomar a bola. E tomamos, hein. Nela. Nada de falta. Segue aí o Real no ataque. Vamos, cara. A gente está procurando. Está se movimentando bem. Uma hora. Sai esse gol. O Cubo está pedindo ali. O N11 também chegou. Recebe. Vamos trabalhar no Cubo. Calcanharzinho. E bola tabelada. Trabalhada. N11. Linha de fundo. Olhou. Chegou. Cruzou. Escanteio. Vai vir bola, hein. E é para o N11. Ele sobe. Ele testa em cima da defesa. No rebote. Tem bola na rede. Tem gol do Real Madrid. Choc. Vamos chamar ele de Choc. Que está mais simples. O nome é muito grande. O Choc chegou. Mandou. Guardou. 2x0. Olha lá, Madrid. Grita a torcida. Novamente Vini com o N11. Agora a gente tabela lá com o Cubo. Volta a jogada para o Tchou. O autor do segundo. N11 pede. O Cubo está sozinho. Bola nele. Vamos lá, Japinha. Volta mais atrás. N11 novamente. Então bora. Então bora. Já escondeu. Limpou a jogada. Solta. Uma pancada. Mas no meio do gol. Só manda. Pode mandar, cara. A latera não tem impedimento. N11 vem rabiscando. Nossa, velho. Não deu. A bola ainda sobra com a gente. Volta, trabalha. Vai no 1x2. Passou. Toca de novo. Bota os caras loucos ali para marcar. Ah, velho. Ele deu falta. Preferiu terminar o jogo. Mas vencemos na estreia. 2x0. Anúncio do Bola de Ouro é agora. Olha o Vinícius Júnior. O nosso companheiro ali no ataque é eleito o Bola de Ouro. O cara tá que tá, hein. Tá voando baixo, malvadeza. Em segundo ficou o Mbappé com 189 votos contra 448 do Vini. E em terceiro o Sané, cara. 107. Vamos lutar para a gente chegar nesse G3 na próxima. Lembrando que a gente chegou no top 10 aí do anúncio da UEFA. Com as redes azuis, o jogão ainda é de La Liga. Agora fora de casa aí encarando o Getafe. E será que ganhamos a número 11? Nananina não, hein. A gente ainda tá sem prestígio. Provavelmente vamos lutar nessa temporada com a número 9. O Getafe chegou ali, mas já perderam. A gente já tá com a posse de bola. N11 tenta achar espaço. Marcação aperta. Os caras já fazem falta. Segue o lance. Vamos na correria. Recebeu. Já mandou de primeira. Tinha jogador lá na frente. Real no ataque. Vamos mais uma. E tem espaço pra aquela bomba. Mas os goleiros desse nível estão mais do que apelões. Volta o time tentando mais. E eu passei. Tô sozinho. Dominou. Mandou. Gol. Passou. Gol. Passou. Passou. Do N11. Gol. Do Real Madrid. O primeiro dele. O primeiro de muitos. É o que a gente espera. Olha só a sapatada. Tinha tentado minutos antes. O goleiro fez milagre. Mas nessa passagem típica de centroavante. O passe do Tchou. A pancada. Arrebentando aquela rede toda em azul. Não deu pro goleirão. Olha nesse ângulo. Que sapatada, mano. Quase pegou na câmera que filma ali atrás. Outra jogada aí já na segunda etapa. Bola no alto. Sobe. N11. Tentou na primeira. Vai na segunda. Defesa corta. O chute de longe. Tem desvio. A gente tem escanteio. Vai ser uma bola curta, hein. De olho nessa. Será que manda? Tá tentando ali. Todo mundo na área. Vamos ver qual é a da etapa. Isso. Agora. Deixadinha. Manda essa. Mandou forte. N11. Tomou. Bateu. Gol. 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 Do Real Madrid. Mais um dele. N11. Faz a festa da torcida. O zagueiro deu mole, né. Na frente desse camisa 9. É pedir pra tomar. E com a canhota afiadinha. Ele soca ela dentro da rede. Sem dó nem piedade. Cortuado é uma dura danada ali na nossa equipe. Porque se liga. Todo mundo deixou o cara ficar sozinho pra finalizar. Tentaram marcar, mas só de longe. É, o Getafe não desiste, hein. Chegaram com tudo ali. Penteando geral até o Courtois defender. E deve ser o último lance. Vamos ajudar aqui a defesa que tem bola na área. Cruzamento. Segunda trave. E brigou. Voltou. E tá com o N11. Dispara lá pro meio. Fim de jogo. Real Madrid 2x0. O N11 comemora e muito. Eleito é claro o craque do jogo. Temos agora amistosos da seleção. Batemos a França 3x1. E contra Camarões, 4x2 pro Braza. Liga dos Campeões tem início. E vamos em busca de mais um título. Nosso grupo é o grupo C com o Liverpool. Foy Nord da Holanda e o Arouca, que é o adversário de agora. Os dois favoritos vocês já sabem, né. Mas vamos ver se a gente consegue. Aí o nosso ex-clube. O Arsenal tá no grupo com o Atlético de Madrid. E o Anderleit e o Ars Ruz. Liga dos Campeões. Eu te amo. Bora lá, mano. Estrear com o pé direito e tentar buscar a nossa primeira. Vamos ficar com a número 9, pelo menos, até a próxima abertura de janela. Porque o Real realmente não nos deu a 11. Esse time não é bobo, hein. Tá jogando em casa e tá pressionando. Bola com desvio. Quase entra. Olha só onde ela bateu, ó. Na cabeça do zagueirão ali. E o Cortuá por pouco. E o Real pega agora. Vende. Contra-ataque. N11. Vini. Vini. Ah, caraca, velho. Soltem muito forte. Será que chega? Brigou ali. Tem bola recuada. Goleirão bate pra frente. Ainda com o Real Madrid. Aroca novamente atacando. Uma hora essa bola entra. Tem que ficar ligado. Vamos limpar. Boa. Segue, segue, segue. Acha espaço. Tentou aquela penteadinha ali. Marcação tava ligada. E a gente acabou fazendo falta ali. Sem bola. Toma cartão amarelo. N11. Será que vem direto? N11 tá ali. É jogada ensaiada. Pela entrada da área. Já toca. N11 recebe. Já manda. Pede toque de mão ali. Juizão. Manda seguir o lance. Malvadeza com ela. Vai pra lá. Vem pra cá. Volta aí no lateral. A gente se aproxima um pouco ali pra dar opção. Bola lançada. Forçada demais. Vamos lá. Vamos. Boa. Valeu o esforço do N11. Briga no alto. Tá igual jogo de peteca. Bota ela no chão. Vamos trabalhar. Isso. No 1, 2. Vem comigo, Vini. Toma essa. Já manda. Jogada é boa. Enfiada ali pra ele. Dominou. Já tocou pro Malvadeza. Pode até bater. Rolou no meio. Caprichar. E defendeu. Goleiro do Aruca. Jogadaça do nosso time de pé em pé. Pode vir mais uma. E ela vem. Daquele jeitinho. Olimpo. Acabou essa falta. É quem, mano? É quem na cobrança? Malandrão o N11. Mas não deixam ele bater. Quem vai? É o Vinícius Júnior. De olho nessa. Vai. Malvadeza. Estoura ela na barreira. Volta ele e ganha. Real com a posse. N11 aparece aqui. Vamos distribuir. Tem espaço de sobra ali na direita. E vem o tapa. Devolve. De novo. Agora. Vai. Vai na boa. Vai na boa. Olimpo. De novo. Penalti. Penalidade máxima para o Real Madrid. Duas cavadas ali do N11. Uma falta perigosíssima. E agora o mesmo corte para receber o primeiro pênalti com a camisa linda. O terceiro uniforme do Real ou quarto, sei lá. E a gente tem várias combinações. Quem bate, hein? Vinícius Júnior. É, realmente o cobrador oficial de tudo. Ele tem 91 de overall. Malvadeza nela a rede. É gol. Gol, 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 gol do Real Madrid. Vamos fazer a festa que a gente está vencendo na Liga dos Campeões. O time vai tocando bem. Vai botando o Aroca agora na roda. O time deles vai ter que sair bastante, né? Para tentar alguma coisa. Aí cobrança já curtinha rapidinha no N11. Vai para a linha de fundo. Vamos parar, hein? Se move. Se move. Ah, caramba, velho. Não deu o corte. Pé de curta. Vai, garoto. Domina ela na caixa. Vamos encarar. Vamos tentar. A passagem ali são dois. Ele cavou essa falta. Aí ele não deu, hein? Juizão mandou seguir o lance. Dominou. Cadê o Vini? Vamos procurar. Tapa nele. Devolução. Então tá. Forcei. Forcei demais. Mas aí a saída do Aroca pode ser comprometida. Ah, não. Caramba, velho. Eu tô apertando lá sem nem estar olhando que tinha alguém na frente. Acabei dando o carrinho e a gente vai ser expulso na estreia da Liga dos Campeões. É brincadeira, velho. Que mané que eu fui. A partida vai acabar. O Aroca tenta mais uma descida ali pra buscar esse empate. Tira a zaga. Tira. Volta mais uma. Antony caiu. Pediu o pênalti. Bem parecido com o pênalti sofrido pelo N11. Mas Juizão encerra e a gente vence ao menos. Jogamos bem demais. Cavamos aí o pênalti. Mas fomos muito inocentes tomando dois cartões amarelos. O Liverpool também vence o Feyenoord e estão os dois favoritos em primeiro. Voltamos aí pra La Liga. Tá maneiro o Santiago Bernabéu. Bora encarar o Granada e vamos ficar um pouco mais experiente nesse quesito de tomar cartão bobo, né? Fora aí da segunda rodada da Champions por conta disso. Vinícius Júnior chega na linha de fundo. Cruzamento um pouquinho mais à frente. A gente já pegava de primeira. Real Madrid tem o domínio. Aí o time do Granada só tá marcando de início. Parece que vão jogar só no contra-ataque, né? Bola de tabela. Olha o N11 dominando. Canetaça pra bater. Vai na segunda. Rarinha na segunda. Gol do Real Madrid. É de N11 pra pedir culpa pra torcida. Nada melhor que fazer essa magia acontecer. Canetinha maneira dentro da área. A gente preparava no primeiro lance o chute. Mas houve aí um corte da defesa. Se liga. Canetinha. Defesa tira. Bola sobra. E a gente nem domina. Já manda pro gol. E ele já escapa ali. Vamos trazer essa pra direita. Liga o modo turbo. O Rodrigo que tá hoje de ponta direita. N11. Vai tentando o máximo que deu. Ah, ele deu lá até o bandeirinha. Foi nossa não, cara. Pegou na gente não. Falta perigosa aí pro Granada. A chance de empate é gigante. Tá lá. Golaço. Gol de falta. O Granada empata o jogo. N11. Já desloca esse tapa ali no Rodrigo na passagem. Isso mesmo. Vai no esquema. Rola pro chão. Era passe baixo. Mas a gente adiantou bastante. Tem escanteio. Pode ter aí a segunda bola do segundo gol. Já vem curtinha o Tchou. Tocou. N11. Dentro da área vai. Chama. Espera o contato. Ele protege bonito. Limpa o sol. Toma. Vai instalar na rede. Gol. Do Real Madrid. É dele. N11. Tem faro ou não tem faro de gol. A gente protegeu no corpo. O marcador ficou um passo atrás. Foi na hora do arranque. E aí já era, mano. Botou na frente. Preparou aquela canhota. É difícil do goleirão pegar. O moleque já vem buscar a jogada aqui. Tem o topo cima. Quase deu ruim. Aí não pode enfeitar. Tem que fazer o básico. Já vamos sair pra frente. Vai, meu zagueiro. Toca rápido, cara. Vamos tabelar, time. Isso. Bota os malucos na roda. Rodrigo erra o passe. N11 desarma. Bem tá ligado no lance. Então um bom roubador de bola nessa temporada. Sobrou com o Vinícius Júnior. Tentou cavar ali um drible pra fazer a jogada. Mas foi desarmado. Granada vem. A gente volta pra ajudar também. O jogo tá complicado. Não tá essa facilidade como a gente imaginava. Ainda mais jogando em casa. Bola lançada. Tira a zaga. Enfiada de bola aí. É perigosa demais. Calerron dentro da área. Vai ir pro drible. Penteou. Tentou. Caiu. Pediu nada. Não foi nada, cara. Pediu pênalti ali. A cara de pau dele. E tem o lançamento. Poderia ter, né? Não tocaram. N11 busca. Volta lá pro meio campo. Tapa de novo. Rodrigo na passagem. Sobrou com ele. Aí o Brasileiro. Mais atrás ali ainda com o lateral direito. Casemiro, capitão. Dominou, tocou. O time já vem pra botar o Granada na roda. N11 esconde pra lá. Traz pra cá. Marcação tá ligada. Eita. Esqueci que tem um fim. Esse gramado. Granada experimentou. E com Molina. O Cortuá tava muito esperto. Tem contra-ataque nosso, hein? Pra matar esse jogo. É agora. É agora ou nunca. Esticou ela na frente. N11. Vem pro fight. Tentou. Ah, cara. Eu tentei direto. Me imaginei que ele ia estar com a perna aberta. E acaba o jogo. Real Madrid. 2x1 do Granada. 2x2 do N11. Ele já soma 4 gols com essa camisa gloriosa do Alamadri. Te digo mais, hein? Três jogos aí na Alamadri. Três vitórias. A gente tá na liderança empatados com Valencia. Mas sabemos que tem o Atlético de Madrid já com 7 pontos. E o Barcelona que tá tropeçando. A gente soma só 4. Tá na décima posição no momento. O N11 tá com a 9 na seleção brasileira. 9 no Real Madrid. E é manchete nos jornais espanhóis. E o próximo jogo da Champions é contra o Liverpool. Porém, a gente não vai jogar, né? Porque eu fui idiota e tomei dois amarelos. Da La Liga. Que já tem o moleque disparado na ponta com 4 gols em 3 jogos. Tá arrebentando ou não tá? Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.